Rapaziada, o Santos está bem no Paulistão e você pode fazer aquela fezinha no peixe e encher o bolso aí no fim de semana. A 1xbet é parceira aqui do canal e se você usar o cupom Santástica, o seu primeiro depósito será duplicado. O link e o cupom estão aqui no comentário fixado, então não perde tempo e vem para a 1xbet. O Santos anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro Gabriel Brazão. O jogador de 23 anos firmou o contrato até o fim de 2026. O atleta pertencia ainda de Milão da Itália e o clube da Vila passa a ser dono de 60% dos direitos do goleiro. Brazão havia acertado o contrato com o Santos no fim de janeiro, porém o peixe sofreu uma punição da FIFA por causa de uma dívida com o técnico Fabian Bustos que impediu o clube de registrar novos jogadores. Na última segunda-feira, a FIFA liberou o peixe da punição e o clube, que quitou a dívida com o treinador na sexta, voltou a poder registrar novos atletas. Revelado na base do Cruzeiro e com passagens pelo futebol italiano e espanhol e até mesmo pela seleção brasileira principal, Brazão chega ao Santos para brigar por posição com João Paulo. Apesar da rodagem internacional, o novo reforço do peixe tem apenas 11 partidas como profissional na carreira. Para que a negociação pudesse ser concretizada, a Inter de Milão rescindiu o contrato que era válido até junho de 2025. A transação foi feita sem custos ao Santos, porém os italianos mantiveram uma fatia da porcentagem dos direitos visando lucro em uma possível venda. Atenção foi feita sem custos ao Santos, porém os italianos mantiveram uma famosa de